Olá, eu sou Gilvan, canal Abelhas de Bioma Caatinga, e por que você tem que ver esse vídeo até o final? Justamente porque eu tenho a solução para o seu negócio, ou seja, a sua criação de abelhas. Se você é um criador de abelhas, você tem que assistir esse vídeo sem perder nem um momento, porque ele é extremamente interessante. Então, esse vídeo é mostrando aqui a cupira, uma partamona, eu estou no semiárido nordestino, sertão pernambucano, aqui é o sub-médio do São Francisco, Petrolina. Então, vamos olhar direitinho. Essa caixa é a caixa santo, uma caixa que eu mesmo desenvolvi, exclusivamente para mandar sair da catinha melipo, mandar caia, todavia, depois que foi postada no canal, muitos criadores foram testando para as demais mandaçaias, são quatro mandaçaias que nós temos no Brasil, aqui é a cupira, tá? E aí, essa caixa foi sendo muito bem aceita, Brasil afora, também usada para as cupiras, no caso, as partamonas, o pessoal já tem usado até para jatair. E, por conta do armazenamento de mel, eu não recomendaria, o criador não recomenda, mas para as jandairas, as cupiras e as mandaçaias sim. Então, vamos observar, aqui é cedo, nós estamos aqui agora, são seis e meia da manhã, portanto, tem muita atividade, essa abelha tem um, a gente foi pensar na biologia, ela trabalha intensamente pela manhã e no final da tarde, ela nos intervalos mais quentes, ela reduz a atividade, digo, atividade externa, porque a atividade interna da abelha não para, inseto, os sociais, trabalham a vida inteira, não dormem, trabalham o tempo todo, sempre em atividade, tá? Um processo que eu já relato em vídeo, chamado polietismo etário, então, a gente vê a intensidade, elas estão trazendo aqui uma resina, que eu não sei que tipo de resina, qual é a origem, é uma resina, diria, esbranquiçada, uma, vamos dizer, prateada, é uma cor de prata, seria isso, né? Não sei se que acompanha. Então, vamos acompanhar bem direitinho, vamos observar, porque mais tarde eu vou abrir a colônia novamente e aí eu vou relatar o que a gente vai ver dentro da colônia. Por enquanto, é, como elas estão em atividade mais intensa externa, ou seja, indo a campo, eu vou deixar aqui. Então, a culpira, a gente sabe que ela faz o seu nino, ela prepara no culpinho de barro, que tem diferentes tipos de culpinho, tem culpinho de solo, subsolo, na verdade, aí a resina, aqui, e, ó, mais resina, resina esbranquiçada, isso não é pólen, tá? Entendendo? E, eu sempre tive dúvida, eu sempre, é, coloquei a culpira aqui, ó, agora, ela já está em menor atividade, está diminuindo a atividade, mas daqui a pouco é que a gente vai ver a parte interna. Vamos aqui dar uma olhada, então, agora, agora já está, a gente pode ver agora a parte interna. Então, o vídeo é feito em etapas. Bom, vamos entender, aqui ela forma uma placa de geopropos, e essa placa não é para ser tirada, aqui tem só essas pequenas, três, três, quatro espaços pequenos, aqui vamos tirar. Então, muito cuidado do criador, chama a atenção de todos os criadores. Bom, essa culpira, historicamente falando, ela estava na casa, foi, não sei qual foi a origem, mas estava na casa de um médico, o doutor Olavo, em Juazeira, era paulista, ou paulistano, não sei se nasceu na capital, ou cidade do interior de São Paulo. Bom, e estava bem fraquinha. Eu vou deixar os links dos vídeos, quando eu transferi, ela estava em uma caixa, uma caixa com divisória, uma caixa pequena, e eu já estava acompanhando. Ah, pessoal, não, tem que ser em filtro de barro, tem que ser em panela, tem que ser o quê? Bom, não venha a ser nesses objetos. Mas eu resolvi transferir para a caixa Santos, e aí, parece que ela estava incomodando um pouco a esposa do médico, e ele permitiu, na verdade, ele, aqui, formiga, olha, pessoal, uma coisinha aqui, então, eu encontrei uma formiga aqui, mais uma vez, ela vem pela umidade. Bom, eu vou molhar um pedaço de pano, e vou passar aqui para matar todas as formigas, não pode deixar a formiga aqui, isso aqui é complicado, ela está entre o acetato e essa placa de geoprópolis, que a cupira, as partamonas, elas também formam geoprópolis, faz geoprópolis, assim como as, um pouco semelhante às melipanas, claro, um pouco diferente, mas sim. Aí, o que é que acontece? A cupira foi desenvolvendo um pouco, só que, ele sugeriu uma troca pela mandaceia da caatinga, a melipana da caia, e fizemos uma troca, recentemente, há uns dois meses, dois meses e pouco, não sei direito, acho que foi lá para volta de setembro, não lembro direito, não. Tem nos vídeos, eu gravei, eu sempre estou registrando tudo. Bom, aqui o pessoal vai atravessar no raios solares, nós estamos debaixo do pé de cajueiro. Bom, aqui está o ninho, e aí a pequenininha, só numa coisa que o pessoal tem a insistência de fazer uma tal divisória nas caixas, importância, não vejo nenhuma, e alguém quer que alguém prove que ele tem importância. Eu transferi para a caixa, que não tem divisória, a caixa Santos, ela tem uma medida interna 42 por 10 por 14. Bom, olha como é que está a cupira. Ela só tem essa partezinha aqui, que é uma munduri querendo entrar na caixa, querendo invadir. Olha só o que é que tem, só tem esse pedacinho aqui, no laço da caixa já tem posse de mel. Bom, essas pilastrezinhas que ela fala, chamadas pilastra, ou filamentos, isso é natural da abelha. Toda vez eu tirei muita cupira no mato, predação. No passado, quando eu era adolescente, criança, adolescente, comecei a tirar com 8 anos de idade, até que não é recomendado, quebrando os cupins com pedra, pedaço de madeira, às vezes com picareta, cavador, outras ferramentas. Bom, está aqui. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que o ninho da cupira estava lá atrás, lá na frente, mas está aqui, olha. Meu palmo não é pequeno, meu palmo dá uns 20 e pouco, 28, 29 centímetros. Olha o tamanho do ninho da cupira. A cupira está com o ninho debaixo dessa placa de geoprópolis, por isso chamando a atenção. Não transferi, não botei barro dentro da caixa, não fiz nada. Agora essa placa eu tenho mantido, eu tenho que fazer, tenho que retirar uma parte, porque eu vou, aqui não vou nem preocupar em verrear a ler, porque eu não vou fazer multiplicação, até porque eu não faço mais nada em termos de multiplicação, divisão, porque eu não faço divisão. Eu trabalho com multiplicação. Até o final do mês, só em 2021, já estamos nos dias 17 de dezembro de 2020. Então aqui, estou tirando com a faca, com um certo cuidado, para não cair em cima das crias. Estou aqui tirando os pedaços, mostrando para vocês, por isso vocês aprendam a fazer isso. Aqui eu já tinha tirado outro dia para ver, ela fez outra parte, cobrindo o ninho, como se fosse um invólucro. Não, isso não é invólucro em tese, pode até acreditar, mas não é cera, não é resina, como faz, por exemplo, as melípanas. Também outras abelhas, já está aí, faz, faz até no formato de pétalas. Bom, olha só o tamanho do ninho. O ninho está tudo debaixo dessa parte aqui, a gente vai observar, aqui é tudo crias, muito forte. A rainha saiu há pouco, eu não consegui pegar uma imagem, mas aqui a gente está pegando. Olha aqui, estou mostrando aqui o palmo, olha as crias lá. Ainda não estou, o dedo mínimo não está na extremidade, olha aqui, e até aqui. Tudo isso é cria, gente. Isso é abelha muito forte, isso é uma cupira, é uma partamona. Como estou no semiárido, provavelmente, mas não posso garantir, a partamona seridoensis. Ou, não, não sei, não posso garantir, mas é uma cupira daqui, da área aqui de... Eu acho que foi de ou juazeiro ou petrolina, alguém que pegou no mato, não sei como, não sei o procedimento, muito comum. Bom, agora nós vamos fazer aqui, é voltar com o acetato. O acetato é bom porque, se não tivesse isso, esse barro estava colado na tampa, esse geopróprio, tá? Então, está aí tudo bonitinho, gente. Então, vamos voltando, vamos fechar a colônia. E outra coisa que eu vou chamar aqui, atenção, gente, é a pressão. Tem que ter uma pressão para essa ficar bem ajustada, ó. Vamos olhar aqui, ó. Aqui, como é que eu estou fechando, ó. Tem que forçar, tem que forçar a tampa para baixo. Encontro a caixa. Vamos para a outra parte aqui para a gente ver, ó. A drava, a drava, como é que fica, ó. Forçando, olha, observem. Eu estou forçando aqui. Bom, essa lona, porque a caixa está debaixo do cajueiro. E, inclusive, a que a gente estuda também, faz uma observação de habitar em nicho ecológico. Ela não pode ficar junto com as outras abelhas. Tem uma de tudo. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando sobre isso. Bom, gente, então, por isso é que você tem que assistir esse vídeo. Porque esse vídeo te dá uma noção de como você proceder com essa abelha. Não precisa, pode usar, pode, está proibido usar um objeto de cerâmica. Não, uma panela, um filtro. Não, aqui as abelhinhas brancas, não, tá? Quando nascem, são brancas. Inclusive, eu observei que ela tem cinco listas em uma idade intermediária, tá? Então, gente, vocês precisam clicar aí no botão que vocês verem no canto inferior. Assinar o canal, isso é importante. Compartilhar esse vídeo. Eu sei que é importante para você. Para que eu possa continuar produzindo outros vídeos, para que vocês possam continuar assistindo e aprendendo como lidar com determinadas abelhas. Ou seja, qualquer abelha nativa que você quiser questionar comigo, eu tenho argumento, tenho conhecimento suficiente para discutir com vocês. Então, está aí a abelhinha branca, a abelha nova, tá? Vamos colocar aqui dentro. Ela vai dar um trabalho, mas ela vai entrar, porque ela está fora do... Não vou mais descer com a caixa. Então, gente, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que agora você pode criar a cupira. Ou seja, a Spartamon não só a cupira. Pode ser uma boca de sapo, entre outras. Na caixa Santos, porque é uma caixa ideal. É a melhor caixa? Nunca disse isso para ninguém. Mandei você criar? Não. Estou dizendo que pode criar. Não estou mandando você criar. Você criar é a opção sua. Escolha é tua. Você faz o que você achar melhor. Agora estou te ensinando passo a passo o que você pode fazer. Logo, logo eu vou fazer uma multiplicação. Provavelmente no mês que vem, até fevereiro, estou fazendo outra colônia dessa aqui. Ok? Então, foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.